Creme de Queijo e Figos Olá, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer Voul au Vans com creme de queijo e figos. Para fazer esta sobremesa, vou usar os 15 ingredientes. 24 mini Voul au Vans 24 colheres de café de doce de figo 1 gema de ovo 100 ml de natas para bater 100 g de queijo fresco para barrar 2 colheres de sopa de açúcar em pó 1 pitada de canela em pó 2 a 3 figos sem pele, cortados em pedacinhos. Coloque os Voul au Vans num tabuleiro de ir ao forno e leve-os ao forno pré-aquecido nos 170ºC durante 5 minutos. Passados os 5 minutos, retire-os e deixe arrefecer. Entretanto, faça o creme. Numa tigela, coloque as natas e bata até que fiquem fofas e consistentes. Enquanto bata, junte o açúcar em pó e bata até que fique chantilly. Quando o chantilly estiver consistente, junte o queijo, a gema de ovo e a canela. Bata até que fique um creme homogéneo. Coloque uma colher de café de doce de figo. Guarde um frigorífico enquanto prepara o resto da sobremesa. Dentro de cada Voul au Vans, coloque uma colher de café de doce de figo. Coloque a canela de bebê com a canela de fresco e coloque uma colher de café de doce de tango ou coloque as cereais da canela de deslizante. Coloque a panela de café de de cérebro. Com a ajuda de um saco ou de uma seringa de pasteleiro, acabe de encher o vol servant com o creme de queijo. Por fim, decorte com os pedacinhos de figo. Guardo no frigorífico durante 1 hora até que tudo fique bem fresco. Depois de frio, os bolavãs estão prontos a servir. Espero que gostem desta receita. Bom apetite! Tchau!